É isso, é assim que joga. É um gordão, galera. É um gordão do mais gordão. É um gordão raiz, galera. Vem aqui, galera. Vem aqui, galera. Vem aqui, galera. Não, vamos ver o que vai acontecer. Parece que voltou. Eu vou cair com os repetentes. Olha o bolo! Olha o bolo de repetente, galera. Tem 15 moleque aqui. Vou aumentar meu KD agora. O que é isso, velho? Metade do Lop caiu. Tem caixa de placa aqui. Eu não tenho arma, tá? Quer que eu vanto? Vanto ou não? Ai, que o bolo! Ah, mentira. Não dá, não dá, meu. A briga é muito alta. Tá ali dentro. Cara, você foi a sua primeira encostada. Bom trabalho. O cara é muito ruim, velho. O cara pegou o caminhão e foi embora. Então tá. Olha só. Para, para. Para ali, ó. Para ali, ó. Para ali, ó. Para ali, ó. Não, não. Não, não. Esse close aí já era. Tem mais um na parte de cima. Eu vi o ataque. Ah, atrás da casinha. Eu vi, eu vi. Com dois derrubados. Um derrubado. Tô sem bala. Olha lá, ó. Caralho, moleque. Me deixa em paz. Ih, é quatro caras contra eu, não é? Ah, não. Ah, não. Que que é isso, velho? Quatro caras me seguindo nessa... Nossa senhora. Pelo amor de Deus. Tem um guardão aqui. Tem outro guardão aqui. Tem um aqui. Tem um aqui no amarelo. Deixa o guardão não pegar, não. O contrato é nosso. Liga. Vai, boa, boa, boa. Tem só uma hour. Vai, tem que ser. Vai, tem que ser. Tem um aí que ser, William. Bora, bora. Eu vou ficar dando o guardão. Derrubei, derrubei. Tá aí dentro. Eu vou fazer contrato. Fazer contrato. É isso, assim que joga. É o senhor não vê isso que joga. É um gordão, galera. É um gordão do mais gordão. É um gordão raiz, galera. Vem aqui, galera. Vem aqui, galera. Vem aqui, galera. Malca, Malca. Comprovante. Comprovante, comprovante. Aqui, aqui, aqui. Grana, grana. Não, é o gordão raiz, galera. É o gordão raiz, mano. Eu dei uma killzinha pra ele. Vem aqui e você volta pra linha de frente. Você perde e sua luta acabou. Adiós, gordão. Tá, tá. Tá certo aí, bota. Tá certo? Mano, o que esses caras tão fazendo? Mano, aqui é a gangue do gordão. Pera aí. Mandar precisão. Mandar precisão. Dá uma segurada aí. Eles tão nesse mesmo andar aqui, ó. Só que do lado de lá. Do lado de lá. Sem azul esse doido aí. Boa, é só finalizar. Eu peguei o cara, eu peguei o cara. Tem dois ali. Tem dois ali. Cuidado com o trem, viu? Tinha cara no topo do trem. Tem um squad no morro, velho. Mataram o louco ali. Tem dois squad no morro. Tão ruxando. Boa. Boa. Agora o meu kill. Fui eu. Ai, tomei. Ele tá tomando bala de outro lugar, Balca. Nossa, vai ter cara nesse prédio aqui, ó. Pulou, pulou. Tá pulando pra aí. Tô no high ground. Isso você tem que fazer. Calma aí, calma aí. Tá usando também um mão leve na MP5? Tô. Tem um cara se fechando aí, cara. Tá achando se é cheater, cara. Tá achando se é cheater. Tá achando se é cheater. Tá achando se é cheater. Não rola de ir lá, não. Não rola de ir lá, não. Não rola de ir lá, não. Se eu morrer nessa escada, a culpa é sua. Nossa, que bala. Corvo, você é muito bom, sabia? Um dia eu quero jogar aqui. Corvo, o cara tá aqui, ó. O cara aqui, o cara aqui, ó. Corvo, você é muito bom, cara. Meu Deus. Eu só fiz duas, porque eu tô horrível. Tem um cara aqui, Barroca. Tem um cara no amarelo, fica esperto. Acho que dá pra comprar um. Tá puxando aqui, ó. Lindo. Tá do céu, senhor. Onde? Tá aqui, atrás do bagulho aqui, ó. No vermelho. Nenhuma cor. Nas nossas costas, tinha um squad inteiro, véi. Só pra comprar os dois. Merda, véi. Eu dei a posição aqui, cara. Ai, ele é o Zig Zager. Ele é o Zig Zager, ele. Tá ali, ó, Barroca. Calma aí, calma aí. Eu não tenho visão, não tenho visão. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó. Tô vendo, tô vendo. Derrubei, derrubei, derrubei. Eu não sei se tem mais, viu? Pode ser que tem mais. Tem mais um, tem mais um. Tem a parte de trás aqui, ó. Marcado. Sem shield. Quase morto. Que marca, nem se der, não. Matei, matei. Deixa eu ver onde vai ser a melhor posição aqui pra gente. Eu vou passar pra ir com você. Tem um montinho aqui. Tô passando aqui. Pera, só tem seis caras, três equipes. Acabei de ver dois ali, ó. Eles tão tretando lá, tão todos lá. Tem um prestígio, não esquece. Isso. Acho que eles tão nessa casinha aqui, ó. Ó, vai bater lá. Derrubei um. Mas nem fazendo. Mano, será que o cara escapou, véi? Não vai não, não vai não. Deixa eles virem, deixa eles virem. Aonde, aonde? Lá no 1. Não, não. Eles compraram na loja. Tem PQD também, cuidado. Tá de me clarenhada, porra. Cadê 1? O da pedra, eu não tenho visão, viu? O da pedra, eu não tenho visão. Só 1. Só 1. Ai, ai. Deixa eu passar minhas placas aqui. Você tá com visão dele aí? Só 1, só 1. Só 1. Tá atrás da pedra. Só com a pedra. Ai, vida, porra. É nóis. Tá com o céu, tá com o céu. Tá com o céu, tá com o céu. Tá com o céu, tá com o céu. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Finaliza, finaliza. Finaliza não. Não! Boa! Bora, porra, porra, mano. Porra. Pelo menos uma, né? Finalmente. Controlão vem quente. Controlão vem quente. Demais. Finalmente. Finalmente. Depois de... Sabe quem foi? Olha o squad dos gordão aí, ó.